Nos últimos tempos, a indústria dos jogos cresceu assustadoramente. Sejam crianças, adolescentes ou adultos, as pessoas estão cada vez mais interagindo com os games, tanto que hoje em dia existem pessoas que até sobrevivem com o dinheiro ganhado em jogos. Mas vem cá, você sabe os efeitos que os jogos podem causar no nosso cérebro? Será que os games trazem malefícios ou benefícios para nós? Pois é exatamente isso que vamos mostrar para vocês no vídeo de hoje. Eu sou a Aline Rodrigues e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, corre lá e se inscreva. E se gostar do nosso conteúdo, não deixe de conferir as novidades do nosso canal. Então confiram agora as 5 maneiras que os games afetam o nosso cérebro. Número 5. Aceitação da Morte Os games nos permitem fazer coisas incríveis, como por exemplo voar ou ficar invisível. Você pode até mesmo ir lutar em uma guerra, morrer e reviver várias vezes. É como se a gente fosse um deus, mas isso pode trazer algumas consequências. As mortes são realmente normais entre os personagens dos games. Mas segundo um estudo da Universidade de Auburn, existe uma relação entre os games violentos e a perda do medo da morte. O objetivo deste estudo é provar que games violentos dessensibilizam os jogadores em relação à morte e até aumentam a capacidade dos mesmos de tirarem suas próprias vidas. O estudo questionou os participantes sobre a frequência com a qual eles jogavam jogos violentos e qual a classificação média dos jogos. Eles também preencheram questionários psicométricos relacionados à ausência do medo de morrer e tolerância à dor. O resultado não poderia ser diferente. Os participantes que jogavam games violentos apresentavam menos medo de morrer. Bom, claro que isso não quer dizer que as pessoas que jogam esses tipos de games vão tirar a própria vida, certo? Mas serve como um grande alerta. Número 4. Efeito espectador Você já ouviu falar do efeito espectador? Para quem não conhece, esse é um termo muito conhecido na psicologia e que acontece quando muitas pessoas em um lugar não fazem nada para ajudar uma pessoa em apuros. Isso acontece porque as pessoas acham que o indivíduo já está sendo ajudado por alguém. Quer um exemplo? Imagine 10 pessoas que acabaram de testemunhar um crime, mas nenhuma delas faz nada, nem sequer ligam para a polícia porque acham que outras pessoas já chamaram os policiais. Estudiosos já relataram que o efeito espectador também acontece entre os gamers e que pode não passar mesmo depois da pessoa parar de jogar. O efeito espectador nada mais é do que a apatia vigente na sociedade diante do sofrimento de outro indivíduo. Bom, se os gamers podem nos deixar dessensibilizados à morte, o efeito espectador também pode acontecer sem nos surpreender. Número 3. Terapia Mas é claro que os games não nos afetam apenas da maneira ruim. Eles também podem trazer muitos benefícios à nossa saúde. Um exemplo disso é o que foi feito por pesquisadores espanhóis. Eles usaram jogos para ajudar garotas a superarem distúrbios alimentares. Mas qual a relação entre distúrbio alimentar e jogos? Calma que eu já vou te explicar tim-tim por tim-tim. O foco era a bulimia, distúrbio onde as pessoas comem e depois vomitam tudo. A experiência foi a seguinte. As pacientes jogavam um jogo que tinha como objetivo controlar os impulsos e ensinar as garotas a relaxarem. Conforme o jogador vai ficando nervoso, as dificuldades do jogo aumentam. Os estudiosos concluíram que as meninas que jogavam o game eram menos ansiosas e tinham mais controle de impulso. O experimento foi tão eficaz que 89% dos pacientes ficaram livres da compulsão alimentar e 100% ficaram livres dos vômitos. Número 2. Pode melhorar o seu reflexo Um estudo da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, resolveu analisar qual era a influência dos jogos no reflexo das pessoas. Eles analisaram o aumento da discriminação de movimento, a alternância de tarefas e habilidades de busca visual em quem jogava e não jogava videogame. E os resultados foram verdadeiramente empolgantes. Pessoas que jogavam games, especialmente os que jogavam em primeira pessoa, tinham uma capacidade muito maior de detectar movimentos, manter o controle de coisas em sua visão periférica ou mesmo ser mais ágil de uma tarefa para outra. Sim, os games nos ajudam a sermos mais rápidos, termos mais reação e ainda aumenta as nossas funções cognitivas. Número 1. Fortalece os laços entre irmãos Acredite você ou não, os jogos podem melhorar o relacionamento entre irmãos. E não sou eu quem está afirmando isso, mas sim especialistas da Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos. Em 2015, eles fizeram um estudo onde pediram que pessoas relatassem a quantidade de vezes que elas jogavam videogame com os seus irmãos e quantas vezes tiveram conflitos com os mesmos. Depois, eles foram questionados sobre a relação com os seus irmãos e quais jogos eles mais costumavam jogar. O resultado? Irmãos que jogavam jogos violentos juntos, por incrível que pareça, conflitavam menos. Na maioria das vezes, os irmãos tentavam defender uns aos outros dentro do jogo. O estudo também descobriu que os games aumentam a afeição entre irmãos por causa das experiências compartilhadas. O fato é que os jogos podem trazer benefícios ou malefícios para as nossas vidas. Tudo depende do contexto e da personalidade de cada pessoa. Ah, não podemos esquecer de lembrar vocês que tudo em excesso faz mal e isso também vale para os games, viu? Mas e você? Sabe de mais algum efeito dos jogos no nosso cérebro? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo que eu quero saber. Por hoje eu fico por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau! Tchau! Tchau!